E foi solto agora à tarde, depois de pagar fiança, o marido da gestora morta em um acidente na rodovia que liga Limeira a Mojimirim, na madrugada de domingo. Ele dirigiu o carro do casal, foi preso por embriaguez ao volante. O Gustavo Carvalho está ao vivo para trazer mais informações sobre esse caso. Caso chocante, uma moça muito querida e que pode ter morrido em função da imprudência do próprio marido, né Gustavo? Boa noite. Exatamente, Rodrigo. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse homem que estava preso em flagrante, como você bem lembrou, por embriaguez ao volante. Ele também responde por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Isso porque era ele quem dirigia o veículo da família quando sofreram um acidente na rodovia que liga a cidade de Limeira a Mojimirim. A rodovia Luiz, ou melhor, João Tozelo, ASP 147. Esse acidente aconteceu na altura do quilômetro 106, quando o motorista, esse homem de 39 anos, perdeu o controle da direção e acabou batendo contra a defensa metálica. O caso chamou bastante a atenção. Isso porque o homem, no momento em que foi abordado por policiais rodoviários, não quis fazer o bafômetro, mas como estava ferido, foi encaminhado para o hospital da cidade de Limeira. E lá ficou constatado que ele sim tinha ingerido bebida alcoólica. Inclusive, ele mesmo acabou confessando isso durante depoimento para a polícia civil. Ele disse ainda que horas antes desse acidente, ele tinha bebido junto com a esposa bebida alcoólica. E que no momento da batida do carro, os dois estavam brigando. A mulher dele, Aline Lima, de 37 anos, acabou batendo a cabeça contra o parabrisas no momento da colisão e morreu no local do acidente. Ela, que trabalhava há 15 anos em hospital da cidade de Limeira, deixou um filho de 10 anos do primeiro casamento. Eles estavam casados há uma semana. Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Falando ao vivo com a gente aqui no Bande Cidade.